Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo do Sukidesu. No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre como melhorar a sua conversação nos idiomas, dando o foco principal ao japonês. Mas com essas técnicas você consegue melhorar a sua conversação nos outros idiomas também. Antes de conversarmos a respeito desse tópico, precisamos entender o que é necessário para a conversação surgir. Temos que entender que para a conversação sair de forma natural, é preciso desenvolver uma base, isto é, conhecer vocabulário, frases, estruturas, ouvir o idioma, ler no idioma, mas principalmente escutar o idioma, sem legenda ou nenhum recurso, apenas escutá-lo e entender o que você escuta. Em tese, esse é o melhor caminho. Devido a falta que, depois que você absorver boa parte das estruturas da língua, depois que você passar a compreender a língua, a sua conversação será natural e fluida, uma vez que você vai precisar no máximo ajustar um ou outro elemento. E assim, também não desenvolvendo vícios de linguagem. No campo dos estudos de idiomas, isso é conhecido como Output. Output é o ato de você soltar para fora alguma informação de dentro, ou seja, colocar em palavras ou em textos o que você aprendeu, ou o que você já sabe. E para o Output acontecer em maior qualidade, é necessário entender e compreender esses elementos, já tê-los internalizado. Para isso, você terá que fazer o Input, que é o caminho inverso. Então, ao invés de você colocar as palavras para fora e escrever, você vai ouvir essas palavras, ouvir essas frases em grande quantia, até que se torne natural para você. Esse é o caminho mais natural. Mas, neste vídeo, vamos estar apresentando algumas técnicas para melhorar a conversação, começar a fazer Output em algum ponto dos seus estudos. Não é justamente no início, porque no início você deve focar inteiramente em absorver, mas em um ponto que você se sentir confortável e confiante para começar a falar. A primeira dica é o Shadowing. O Shadowing literalmente significa sombra. É uma técnica que muitos poliglotas utilizam para atingir fluência em diversos idiomas. Ela consiste de você falar ao mesmo tempo que você está escutando no idioma, seja você iniciante ou avançado. Mas, tudo o que você está escutando, você repetir. Não importa se você vai errar o que você está repetindo ou não. Simplesmente repetir o que você está escutando. Isso é uma prática rotineira. Com essa técnica, você vai melhorar a sua musculatura para pronunciar as palavras do idioma e também treinando um pouco seus ouvidos para reproduzir os sons com mais qualidade. Porém, para essa qualidade ser superior para você realmente conseguir fazer um Output, ou seja, soltar para fora com mais qualidade, é necessário ter várias horas ouvindo o idioma. Pois existe diferença entre técnica e percepção. A técnica é você fazer algo. A percepção é você perceber se você está fazendo aquilo de forma correta ou não. Ou seja, você pode fazer o Shadowing, mas não perceber que está errando em algum ponto da sua pronúncia ou da sua fala, uma vez que você não treinou seus ouvidos suficientes para isso. Portanto, é importante colocar em primeiro lugar, treinar os seus ouvidos e aos poucos ir fazendo o Shadowing até que as coisas se combinem. No Shadowing, você não se preocupa se você está entendendo o que está sendo dito ou não. Você simplesmente repete. De preferência, escolha alguém que você quer que seja o seu parente da língua. Como assim? Com parente, eu quero dizer a uma pessoa do idioma que você está estudando que você queira falar de forma parecida. Não que você queira falar exatamente como a pessoa fala, mas você quer falar de uma forma similar. Você não quer falar exatamente como ela, mas você se identifica com o jeito que ela fala e você acha que parece um pouco com o jeito que você fala. Então, você quer usar aquela entonação, aquela forma de expressar as coisas. Com o tempo, você vai falar de uma forma mais parecida com essa pessoa até você adquirir a sua própria identidade da língua. E é assim que somos na nossa língua original também. De início, nos inspiramos em pessoas para falar ou escutamos essas pessoas. Somos a média de 5 pessoas que escutamos conversar. Então, o modo que nós conversamos é essa média. Então, o modo como nós conversamos, em parte, vem dessas pessoas que estão à nossa volta. A segunda técnica que vamos abordar é o de se colocar em situações onde encontram-se nativos do idioma. Seja em sites, aplicativos, espalhados pela internet. Existem vários aplicativos espalhados pela internet que você consegue conversar com nativos do idioma. Mas, é necessário pesquisa para encontrar esses aplicativos ou sites. E, ao encontrar esses aplicativos, ter uma prática com essas pessoas que falam esse idioma. Escolher as pessoas que falam o idioma nativo é melhor do que praticar com uma pessoa que não é fluente no idioma ou ela não é nativa do idioma. Uma vez que você está criando uma situação forçada. Quando você conversa com um nativo, você está criando uma situação natural. Pois é necessário transmitir aquela comunicação. Outro detalhe é que, se você pedir para um nativo quando você está conversando para corrigir você, muitos irão corrigir. Muitos irão mostrar onde você está errando. De forma natural, passando para você uma forma natural de dizer aquela mesma coisa. E sem a dúvida de que aquilo que ele está falando é certo ou errado, uma vez que ele é nativo do idioma. Mas, para chegar nesse nível de perguntar aos nativos, claro, é necessário antes construir uma base do idioma. Por isso, a técnica deve ser feita. quando você já estiver um pouco mais avançado de idioma. Pelo menos entendendo o que você assiste. A próxima técnica, ela está relacionada à memorização e estudo também. Que é pegar uma frase e tentar decorá-la. Ou seja, antes você estuda o que essa frase quer dizer, então depois você repete essa frase várias e várias vezes. Essa técnica também pode ser feita com algo que você estudou e escuta muito. Vamos supor que você terminou de estudar um trecho de 30 segundos de um podcast. Ou um minuto. E eles falam algumas frases. Você pode ouvir essas frases repetidas vezes, entender o que elas querem dizer, estudando, né? Estudando o que essas frases querem dizer e depois repetir essas frases várias vezes. Até ficar na sua memória. Assim que você quiser usar essas frases, vai sair de forma natural, uma vez que você internalizou essas frases na sua memória de longo prazo. Uma forma de potencializar isso também é colocar essas frases no Anki. Você pode colocar na parte da frente português e na parte de trás, a frase que você escutou várias vezes ou falou várias vezes. Uma vez que assim que você olhar em português, você vai lembrar o sentido em japonês. Mas o objetivo não é pensar em português para japonês. Porque isso é o caminho errado do idioma. O objetivo é simplesmente para você conseguir lembrar da frase em japonês. Para ter uma pista daquela frase, daquela formação. Não é para justamente você saber o significado por causa do português. É para você conseguir lembrar. Pois o caminho ideal do idioma é do japonês para o português. Ou seja, você precisa entender o que o japonês quer dizer, o que o japonês significa, ou o idioma que você está estudando significa, o que as coisas querem dizer em português através de japonês. Não o inverso. Você não procura em português como que fala algo em japonês. Você vê como que fala em japonês e entende o que significa em português. Esse é o caminho correto. E aí, quando você entende em português o que aquilo em japonês significa, com o tempo, você passa a depender apenas do japonês. Ou seja, você passa a pesquisar as coisas, o significado e o sentido das coisas somente em japonês. E aí, quando você já está avançado, você passa a depender somente do japonês para entender o significado, o sentido das expressões, das palavras e das coisas. Usando, por exemplo, os dicionários monolínguas. Por esse vídeo é isso. Deixe seus comentários e sugestões de vídeos. Até a próxima. Valeu e falou.